Confira os melhores momentos do Afogados e Náutico Lá vai o Náutico na área Epa, pênalti professor, o que é isso? Pênalti Ah, juizão, o que é isso? Me ajude, pênalti claro O que é isso rapaz? Se tivesse o VAR Com certeza mandaria revisar esse lance E aí a sequência E agora o próximo lance Um chute aí de fora da área O goleiro defendeu o rasteiro fácil fácil O goleiro do Afogados fez uma boa defesa E agora Um chutaço de fora da área O Patrick Alain Abrindo o marcador Tá lá, tá lá Tá lá na rede É gol do Timbu Náutico 1x0 Que golaço, hein? Que golaço De fora da área No ângulo do goleiro do Afogados E mais uma vez o Náutico chegando O jogo praticamente só deu O Náutico Só deu a equipe do Náutico Mais uma vez desperdiçando A oportunidade De ampliar o marcador E mais uma vez Clube Náutico Capibaribe Chegando aí A uma conclusão E o zagueiro recorreu pro goleirão É, tira de todo jeito Placar Náutico 1x0 Do zero Que goleiro Que goleiro recorreu Tá lá, tira de todo jeito